Sabe que uma das perguntas que eu ouço direto, eu já ouvi isso várias vezes dos meus alunos da faculdade, é professor, eu preciso, eu quero tomar uns negocinhos aí pra ficar grandão, pra ter mais aluno e mais autoridade como personal. Será que isso é verdade? É claro. É isso que eu vou responder no vídeo de agora. Então, vamos lá. Olha só, eu tava treinando aqui embaixo, hoje eu treino no condomínio hoje, e veio como personal uma senhora muito bem, muito educada, muito elegante, né, como personal de uma moça. E rapaz, ou moça que tá me ouvindo, né, você tem que ver como que ela foi precisa nas informações que ela passou pra Luna, como que ela foi coerente, né, na elaboração e na construção do programa de treinamento de uma maneira geral. Ou seja, todos os sinais que ela demonstrou ali, obviamente que eu não conheço, né, a pessoa ou a qualificação dela, mas todos os sinais que ela mostrou ali foram de uma excelente profissional. E obviamente que ela tem, por ser uma excelente profissional, um espaço muito grande no mercado de trabalho. E aí você pode até tá me ouvindo agora e falar assim, ah, professor, mas se você pegar um cara que quer ficar grandão, competir o Olimpia, esse cara, né, quer ser bodybuilder, o cara não vai contratar a senhora, talvez, pra treinamento, porque talvez sejam tribos diferentes, sejam comunicações diferentes, estereótipos diferentes. E é bem verdade, talvez, né, se eu quisesse ser preparador físico dos bodybuilders, única e exclusivamente, eu precisaria, talvez, pra passar uma maior segurança, ser também grandão, gigante e tudo mais. Talvez sim, talvez não, porque eu sempre fui do esporte, né, então nunca fui muito forte, nunca fui muito magro, nunca tive o, né, meu esporte é o tênis, então meu biotipo é mais pro tenista, que não é nem pro bodybuilder, não é nem pro corredor, não é nem, né, e eu já trabalhei com corredor, já trabalhei com bodybuilder, já trabalhei com, né, com atleta de futebol americano, com futebol, com tênis, com rugby, já trabalhei com N modalidades. O que eu quero dizer é que, talvez, o corpo, a imagem, possa, de fato, fazer uma pequena diferença, né, talvez as pessoas acabem se identificando melhor, porque a gente sabe que cada esporte tem a sua tribo, né, e eu brinco da tribo da galera da massa magra, que você tem que ser, né, marombado, ou tem que tá maior, ou pelo menos tem que ter um corpo ali ok, em tese, né, quando eu trabalhei com bodybuilder eu tava um pouquinho maior do que eu tô hoje, não que eu esteja grande hoje, né, mas enfim, é, mas existe um dos recursos que com certeza fará toda a diferença na sua vida como profissional de educação física, seja você alto ou baixo, magro ou mais cheinho, é, fortão ou não, seja você, enfim, qualquer característica física que você tenha, existe um conceito muito mais importante do que qualquer característica física, e é o conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tiver, obviamente, é que isso é que vai fazer a total diferença na sua rotina de atuação profissional, na sua autoridade, né, em você virar referência, eu costumo sempre dizer isso nas minhas aulas, o que é ser referência? Ser referência é quando as pessoas te conhecem pelo nome, é quando na sua academia, é quando no seu bairro, é quando na sua região, as pessoas te conhecem pelo nome, né, quando na academia alguém tem alguma dúvida e fala, vamos perguntar pro polito, porque ele sabe, vamos perguntar, né, pro fulano de tal, porque ele sabe, quando algum aluno, né, tem alguma insegurança, a primeira pessoa que vem na cabeça dele pra perguntar é você, isso não é necessariamente o corpo mais alto, mais baixo, mais magro, mais forte que vai gerar, mas sim a sua competência profissional, a sua autoridade de conhecimento, e isso você conquista pelo número de artigos que você lê, pelo número de livros que você lê, pelo número de cursos que você faz, e obviamente não é só o número, mas a qualidade com a qual você faz cada uma dessas, eu brinco, não adianta você comprar 485 cursos, 325 livros, se você não assistia nenhum deles, se você não lê nenhum dos livros, e além de assistir, além de ler, você precisa estudá-los, né, e isso é que vai fazer absoluta diferença na sua vida, na sua rotina de atuação profissional, então leva isso pra sua vida, que eu tenho certeza que vai fazer grande diferença, pelo menos fez uma grande diferença pra mim, beleza? Se você gostou desse vídeo, curte aí o canal, dá uma moral pra gente, se inscreve no canal, né, ativa as notificações, porque quanto mais gente a gente conseguir abranger, mais conteúdo a gente vai publicar, e a gente quer fazer a diferença no mercado da educação física, que é essa área fantástica, essa área fenomenal, e a gente quer produzir muito conteúdo gratuito pra você, então se inscreva no canal, ativa o sininho, e bora lá arrebentar, beleza? Valeu!